Vou trazer agora ao vivo o nosso repórter importado Leandro Santiago, porque eu quero saber, Leandro, se a Polícia Civil já está investigando esse caso. Porque nós trouxemos aqui o caso da Jatiuca, onde os moradores, inclusive os moradores de prédios, residências e comércios estavam desesperados, mas agora eles estão, modos operantes, agora na Ponta Verde, estão buscando outros lugares menos monitorados pela polícia. É isso, Leandro? Boa tarde. Pois é, né, Wilson? Agora, boa tarde pra você. A polícia já está no caso, ainda hoje deve ouvir as vítimas que tiveram as bicicletas roubadas. E o que vem chamando a atenção, né, Wilson, é a técnica desses bandidos. Eles sabem bem como arrancar os portões, tanto é que a ação é bastante rápida. Eles sabem o momento, parece que eles sabem, o momento em que a Honda não está por perto. Tem esse caso agora da Ponta Verde, tem o caso da Jatiuca da semana passada, que foi a mesma coisa também, sempre roubos de bicicleta. E teve também o da Pajussara agora, no último dia 28. E é sempre assim. No caso da Pajussara, foi a luz do dia. E a pessoa consegue entrar, aproveita o portão aberto, pega a bicicleta e mesmo com o portão fechado, consegue tirar esse portão depois com uma certa facilidade. Ou seja, é a gente que sabe muito bem como é que se faz esse tipo de procedimento. E no caso da Jatiuca, né, Wilson, ainda tem os casos de furto ainda a estabelecimentos comerciais. A gente mostrou recentemente o caso da cafeteria, onde levaram equipamentos, levaram até as lâmpadas da cafeteria, que ficou praticamente sem nada. Semana passada teve o caso também da loja de produtos de limpeza, onde tiraram o computador. A loja ficou com grande prejuízo por causa do fato do ladrão ter entrado pelo telhado, quebrou o telhado e com as chuvas acabou entrando água, ficou com infiltração nas paredes. E na sequência teve também o furto a um food truck com menos de um mês ali naquele espaço na Praça da Mulher, onde recentemente foram food trucks instalados. E a pessoa foi lá e tirou os equipamentos de um restaurante de frutos, um food truck de frutos do mar. A pessoa até, a gente conversou na época com a pessoa, a pessoa ainda estava pagando pelos equipamentos e agora vai ter que pagar de novo. E vai ter que terminar de pagar esse equipamento que acabou sendo roubado. E a gente sempre fala para as pessoas que tiverem qualquer informação, ligarem para o 181. Mas nem mesmo as câmeras de segurança parece que inibem essas pessoas, né Wilson? A gente segue pedindo para a população poder colaborar e sempre que possível acionar a polícia e acionar a Honda. Porque, como a gente já mostrou, os bandidos, infelizmente, não tem medo nenhum, não tem inibição nenhuma com as câmeras de segurança. Volto com você.